Você é a favor que seu filho estude somente em casa, sem precisar ir à escola? Olha, vereadores de Sorocaba aprovaram um projeto que autoriza o ensino domiciliar na cidade. Vejam detalhes. A educação domiciliar é uma modalidade de ensino em que pais ou tutores responsáveis assumem o papel de professores dos filhos. Dessa forma, o processo de aprendizagem é feito fora de uma escola. É o caso da Elisa, de 17 anos, que desde os 14 não frequenta mais a sala de aula. Supervisionada pela mãe, é ela quem faz a própria carga horária, além do planejamento de estudo. Agora eu estou revisando microbiologia, em particular fungos e protozoários. Mas você já passou por todas as matérias da escola regular, né? Sozinha estudando. Sim, eu estudei tudo durante os três anos, eu acabei priorizando algumas matérias de início, mas agora eu consegui terminar tudo e estou só apenas revisando para o próximo NEM. Rita diz que a filha aprende tudo praticamente sozinha e que desde o início apoiou a decisão dela. A Elisa não conseguiu se adaptar a nenhuma escola, então quando chegou nesse ponto que ela falou eu não quero mais ir para a escola, eu aceitei e disse para ela, mas toma cuidado que você vai ficar por conta própria. O problema foi na hora de entrar para a faculdade. Aprovada no vestibular da USP, Elisa enfrentou resistência da própria universidade na hora de fazer a matrícula. Eu consegui passar em quinto lugar para a engenharia civil, porém eu não podia fazer a minha matrícula porque eu ainda não tinha um diploma do ensino médio. Nós acabamos entrando com uma liminar pedindo que a minha matrícula fosse efetivada e nós conseguimos uma decisão positiva, porém ainda assim essa liminar poderia ser recorrida pela USP e esse era um risco que eu não achei sábio correr. A modalidade de ensino escolhida pela Elisa está próxima de ser regulamentada em Sorocaba. A Câmara Municipal já deu o primeiro passo com a aprovação do ensino domiciliar no âmbito da educação básica no município. O projeto de lei de autoria do vereador Dylan Dantas, do PSC, foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Sorocaba por 11 votos a 6 pela regulamentação do ensino domiciliar. O texto foi aprovado em segunda discussão. Votaram contra os vereadores Iara Bernardi, do PT, Fernanda Garcia, do PSOL, Salatiel Ergesel, do PDT, Péricles Regis, do MDB, Hélio Brasileiro, do PSDB e Cícero João, do PTB. Votaram a favor Dylan Dantas, do PSC, Cristiano Passos, do Republicanos, Ítalo Moreira, do PSC, Luiz Santos, do Republicanos, Rodrigo do Treviso, do PSL, Vitão do Cachorrão, do Republicanos, Fábio Simoa, também do Republicanos, João Donizete, do PSDB, Vinícius Aite, do PRTB, Fausto Pérez, do Podemos e Silvano Júnior, do Republicanos. Os vereadores Fernando Dini, do MDB, e Francisco França, do PT, não votaram, pois estavam ausentes na sessão. Em entrevista pela internet, Alexandre da Silva, presidente do Conselho Municipal de Educação, diz que a aprovação do ensino domiciliar é um retrocesso para o ensino municipal da cidade. Ela é uma prática importante, mas para ser adotada em caráter excepcional. A escola é um local extremamente importante para a formação do indivíduo, para a socialização. Há uma série de elementos que extrapolam conhecimento técnico, que são aprendidos na escola. Privar a criança disso é privar ela de uma parte do direito, não só à educação, mas ao esporte, ao lazer, ao convívio com culturas diferentes. É privar a criança de uma possibilidade de ampliar a sua visão de mundo. O vereador Dylan Dantas, autor do projeto de lei, discorda. Segundo ele, o ensino em casa não atrapalha a socialização das crianças. Primeiro, ele vem resguardar a autonomia dos pais. Segundo, ele vem trazer opções. O homeschooling hoje é para uma minoria. Nós estamos pensando em uma minoria, cada uma com sua motivação. Então, o homeschooling vem atender essas motivações pessoais e particulares, tanto de alunos quanto de famílias, por isso ele se torna tão importante. De acordo com o texto aprovado, os pais ou responsáveis que optarem pelo ensino domiciliar devem declarar sua escolha ao órgão competente e devem manter registro do planejamento e progresso do estudante. O texto diz ainda que o ensino domiciliar poderá ser ministrado pelos próprios pais ou por professores contratados. Muito bem, é realmente uma polêmica, não é? De qualquer forma, a responsabilidade total dos pais ou responsáveis pelos seus filhos ou pelo estudante.